É fato que morar em um bom lugar é o desejo de muita gente. E é claro que no Brasil existem diversos bairros luxuosos ficando espalhados por diversos estados do país. Mas você já parou pra pensar quais são os bairros mais nobres de cada estado? Nesse vídeo, você vai descobrir quais são os bairros mais caros de cada estado do Brasil. O Distrito Federal possui o maior PIB per capita do país, com R$ 79 mil por pessoa, sendo quase três vezes maior do que a média nacional. O estado é a maior unidade federativa brasileira, não possuindo municípios, apenas a capital Brasília, onde fica localizado o alto escalão do poder público do país. Brasília foi construída de forma planejada com contribuição do arquiteto Oscar Niemeyer, no governo do presidente Juscelino Kubitschek. A cidade que abriga os mais altos salários do serviço público brasileiro tem como terceiro bairro mais caro o setor sudoeste. Uma região administrativa que conta com o famoso parque da cidade Sarakubitschek, o maior parque urbano da América Latina. E não é à toa que o preço do metro quadrado para morar nesse bairro é em média R$ 9.459. Já em segundo lugar está o bairro Parque Sul, uma região recente de imóveis residenciais com diversos prédios altos de fachadas modernas e arquitetura rojada. Além de ter atrações como Parque Shopping e Shopping Casa Parque, o que contribui para a região ter um metro quadrado avaliado em R$ 9.748 mil. E o bairro mais caro de Brasília é o setor noroeste, que é uma região formada por 20 quadras residenciais distribuídas de forma estratégica, com o intuito de conservar ao máximo a vista livre e ainda aproveitar o melhor da iluminação e ventilação natural. Esse bairro foi o último setor habitacional a ser construído na área tombada como patrimônio histórico e cultural da humanidade, o que justifica o alto valor médio de R$ 11.083 por metro quadrado. Eu acho estranho que apesar de Brasília não ser uma cidade muito produtiva, com grandes empresas como São Paulo, ela é onde possui maior renda por pessoa do Brasil. Isso mostra como os políticos custam caro para o país. E outros bairros nobres de Brasília são o Asa Norte, o Asa Sul, o Lago Norte, o Lago Sul, entre muitos outros. Esse vídeo é apenas um trecho do vídeo completo. Para você assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima! Bora lá para o próximo vídeo, você com certeza irá gostar! Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo!